Pessoal, vamos falar sobre a diminuição de funcionários públicos no Brasil, o enxugamento da máquina pública que tem avançado a passos largos com o Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida pelo Pikachu Libertário e pelo Anderson Vendedor Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a diminuição do funcionarismo público está sendo feita da única forma que ela é possível. E como é que é isso? Vocês lembram que no Brasil o funcionário público tem estabilidade pela Constituição. A Constituição, na verdade, não é bem assim. A Constituição não deixa certo isso, mas pelas leis vigentes tem estabilidade. Então, no final das contas, é impossível você demitir um funcionário público. A única alternativa que você tem é simplesmente não contratar novos funcionários públicos. E é isso que tem feito o Paulão Guedes nessa gestão dele. Ele próprio deixou isso claro. Ele falou que a ideia da reforma administrativa, que só vai atingir funcionários a partir de agora, lembra a ideia, a reforma administrativa, ela limita uma série de coisas na contratação de funcionários, inclusive retira a estabilidade em muitos casos, porém, ela só pode valer para funcionários contratados a partir daqui, porque o que acontece é que no governo, principalmente no direito brasileiro, é muito reconhecido o chamado direito adquirido. Uma vez que a pessoa adquiriu aquele direito, é uma coisa contestável do ponto de vista legal, o fato é esse, até porque, como a gente sabe do ponto de vista ético, libertário, direito não é algo que se adquire, direito é algo que você nasce com ele, não existe esse nome de adquirir direito. Mas, enfim, é o nome que se dá aqui no contexto jurídico brasileiro, de forma que mesmo que, por hipótese, aprovassem uma lei, uma reforma administrativa acabando com a estabilidade dos funcionários atuais, o governo não conseguiria demitir, porque o funcionário demitido automaticamente entraria na justiça alegando o direito adquirido, e certamente conseguiria isso, porque, lembra, quem vai julgar o caso é um outro funcionário público que também pode ser demitido, então também não tem interesse que essa regra altere, que essa regra mude, então, no final das contas, isso não teria chance de pegar. Agora, é o que eu digo, mesmo para funcionários futuros ainda existe esse risco, porque, no final das contas, a gente sabe que aqui no Brasil esse negócio de direito adquirido é muito forte, e funcionalismo virou uma casta privilegiada aqui no Brasil, a nobreza brasileira, então, no final das contas, tem muito funcionário público atual que quer que o filho siga o caminho dele, que continue sendo funcionário público, então, a coisa acaba tendo essa influência, eu não duvido nada que mesmo essa reforma administrativa que bota a estabilidade só em alguns casos e só para funcionários lá no futuro, ou seja, não corta a estabilidade para funcionários atuais, mas mesmo essa regra corre risco, mas vamos ver como é que a coisa caminha aí. Por outro lado, a alternativa que o Paulão está fazendo é a alternativa correta, deixando o pessoal se aposentar e não está contratando ninguém para botar no lugar. E, de acordo com a reportagem, o número de servidores públicos no Brasil, no auge em 2007, eram 333 mil, com direito à estabilidade, coisa e tal, e agora são só 208 mil servidores, ou seja, caiu sensivelmente o número de servidores públicos no Brasil, no governo federal, meramente com essa regra de você não recontratar o pessoal. Não imagine, porém, que isso não quer dizer que o custo diminuiu, porque, lembra, o servidor público também tem aposentadoria integral, então ele continua custando para os cofres públicos um absurdo, mesmo depois de aposentado. Então, ou seja, você continua indo trabalhar porque você precisa pagar imposto para bancar o salário desse pessoal. Não esqueça disso. Então, no final das contas, realmente foi uma coisa positiva, é algo positivo, porque com menos custo existe menos pressão para aumento de impostos, embora a pressão para aumento de impostos exista também, mas, de qualquer forma, é bom saber que existe menos custo afundado no Estado, ou seja, porque o problema do custo do funcionário público é que ele é um custo até o final da vida, e aí você fala, poxa, mas então com menos funcionário o governo está provendo menos serviço. Meu amigo, o governo não provê serviço. O governo não provê nenhum serviço. O governo é uma máquina feita para roubar a população e distribuir esse dinheiro entre políticos e amigos de políticos, funcionários públicos de alto escalão. É só isso que o governo não tem nenhuma outra função. Tudo o resto que ele diz que faz, ele meramente faz para te deixar quietinho, calado, tranquilo, para você pagar seus impostos em dia, para te convencer a pagar imposto em dia. Fora isso, meu amigo, ele não está nem aí para qualquer outra coisa. E é perfeito. A redução do funcionalismo público não afeta em nada. O Estado como prova muito bem esse estudo islandês. Olha que curioso esse estudo. Esse estudo aqui, você já viu falar ele, o estudo islandês sugere que funcionários públicos são desnecessários. Maior verdade do mundo. Agora, você já viu esse estudo com outro nome. Por que a semana de quatro dias é um sucesso gigantesco na Islândia? Saiu no noticiário de todo lugar aí, né? Não, dizendo que empresas, não sei o que lá, reduziram a jornada e não sei o que lá, e aumentou a produtividade sem prejudicar o salário e não sei o que lá, que foi um sucesso. Semana de quatro dias. Trabalhar só quatro dias na semana, o resto é de folga. Três dias no final de semana. Então, mas aí você vai entender o que foi isso aqui na verdade. O que foi na verdade? Foram sindicatos de funcionários públicos que não queriam voltar ao trabalho normal depois da pandemia. Lembra, durante a pandemia, muitos trabalhavam em casa, coisa e tal. Quando lá na Islândia a coisa já está normalizando, como via de regra no mundo todo, os funcionários públicos foram chamados a voltar ao trabalho e eles não queriam, lógico. Então, fizeram pressão por sindicatos e começaram um estudo com 66 funcionários públicos. Cadê o estudo inicial aqui? Fizeram uma experiência com 66 funcionários públicos que diminuíram a carga tributária e depois passaram para 2.500 funcionários públicos reduzindo para quatro dias por semana sem mexer no salário. Então, ou seja, essa história de a semana de quatro dias é um sucesso gigantesco na Islândia, no governo. Não tem empresas islandesas fazendo isso. O que tem é o governo fazendo isso com o funcionário público. E aí ele mostra aqui no final das contas que o que isso prova é que você teve a redução, diminuiu o tempo de trabalho do funcionário público, manteve o salário dele e não mudou nada na economia. Ou seja, o sucesso quer dizer justamente que o funcionário público não precisa para nada. Ou seja, se o cara não precisa trabalhar ganhando o mesmo salário, o resultado final da coisa é o mesmo, isso só prova que o funcionário público não serve para nada. Olha, eu não vou dizer que todo o funcionalismo público não faça nada, não tenha nenhum valor no Brasil. Você tem, dentro do serviço público brasileiro, você tem o SUS, tem o MEC, que embora tenha muita gente encostada ali, muita gente que não faça nada, embora essas estruturas sejam ilegítimas, seriam muito melhor feitas por empresas privadas, mas tem gente ali que gera valor para a sociedade. Agora, o que eles fizeram nesse estudo aqui é justamente com burocrata, policial e pessoal da justiça. E realmente, meu amigo, esse pessoal é muito ineficiente. Esse pessoal não gera valor nenhum para a sociedade. Essa visão de que a justiça gera valor para a sociedade, a justiça estatal, do jeito que ela está, não gera. Enfim. Ou seja, eles atiraram no negócio querendo convencer empresas a fazer semana de quatro dias, e não sei o que lá. Na prática, é só o funcionário público que faz isso. E explica também a maioria dos trabalhadores, ele explica que esses 86% de trabalhadores que supostamente agora na Islândia trabalham em semanas de quatro dias, é só referente a 1% da força de trabalho que é justamente funcionários públicos. Ou seja, o trabalho em geral não mudou na Islândia. O que mudou é justamente essa questão do funcionalismo público estar trabalhando menos e não faz diferença para a sociedade. Portanto, muito bom que o Paulo Guedes consiga enxugar o funcionalismo público brasileiro. Excelente isso. E, inclusive, é o que eu venho alertando para muita gente, essa questão da pandemia, que você tem uma questão aqui, os professores todos fazendo muita força para não dar aula, para não voltar à aula, coisa e tal, e adorando isso, ótimo, ficando em casa, trabalhando menos, esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo isso, porque o grande prejudicado nessa história foram as crianças, isso é uma coisa clara para mim, criança não pega essa doença, se pega não tem efeito, é raríssimo, e se a criança não pega, ela também não transmite, então o risco para os professores era mínimo também. Foram poucos países no mundo que bloquearam aula por tanto tempo quanto o Brasil bloqueou, eu acho que nenhum, tanto tempo ficou com escola fechada no mundo todo, enfim, por pressão de funcionários públicos, de professores funcionários públicos que não querem dar aula. Agora, repara a situação aqui, esse pessoal comprou um problema para eles mesmos, expliquei isso várias vezes, falei várias vezes sobre isso em outros vídeos, falei no Diários da Quarentena, porque o que acontece agora? Agora fica muito claro que a aula virtual, a aula à distância, é uma possibilidade, a gente já está vivendo há dois anos com aula à distância, todo mundo já sabe mexer, já sabe fazer aula à distância, então acabou esse problema, acabou essa barreira. Então, agora que não tem mais essa barreira, a necessidade do professor é muito menor, porque, veja, um professor para dar uma aula para uma turma de 60 pessoas é difícil, dar aula para 60 pessoas é cansativo, é complicado, é muita gente. Agora, uma aula à distância, você dá para 5 mil pessoas e não tem problema nenhum, meu amigo, é fácil, 10 mil pessoas. Então, agora, ao invés do professor ter... Veja, eu sei que tem algumas carreiras, algumas áreas de especialização que não tem jeito. Especialização, aquele negócio, tem que ser uma coisa presencial, tem que ser uma coisa mais direta. Agora, por exemplo, aula de cálculo 1, meu amigo, só precisa ter um professor de cálculo 1 no Brasil inteiro, se você parar para pensar. Pronto, um cara vai lá, faz uma aula EAD, fodástica, usando recursos, animações, eu não sei o que lá, e pronto, acabou, não precisa de mais do que um professor de cálculo 1 no Brasil todo. E aí, ou seja, os professores achando que estavam fazendo uma coisa maravilhosa, ficando em casa sem trabalhar, acabaram provando o quê? que o trabalho deles é desnecessário, que pode ser feito por EAD essa coisa, e a tendência agora é que Paulão Guedes pode ficar muito tempo sem contratar professor, porque já perceberam que dá para partir para o EAD, aumentar o número de alunos atendidos nas universidades sem contratar novos professores. Excelente para os alunos, excelente para a sociedade e ruim para o funcionalismo público no futuro, né? Lógico, a gente sabe, como eu disse, os funcionários atuais têm estabilidade e isso não vai mudar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal.